Você está no WebFest, o seu portal de entretenimento. Eu comecei a tentar mostrar para o povo, para a sociedade em geral, que qualquer pessoa podia ser um policial, desenvolver um trabalho com arte e com humanidade dentro da segurança pública. Aí dessa forma eu consegui mudar essa parte, trazer o povo para ver como é que a polícia também tinha essa parte humana, tinha uma parte construtiva, entendeu? Eu acho duas coisas que a gente não pode deixar de ter, a família do lado e um pouquinho de religiosidade, espiritualidade, porque senão, meu amigo, ninguém chega a canto nenhum. Desse trabalho que o senhor vem fazendo, na música, alguma composição do senhor, o senhor pode tocar para a gente? Posso tocar aqui. Vamos olhar que o senhor fica assim. Eu fiz assim, tipo um reguezinho aqui para... Por causa das composições do senhor, o senhor tira de onde a noite, sentado, lembrando da infância, os fatores que me levam às vezes a fazer uma música assim, às vezes eu vejo uma notícia, um estado de espírito, quando a gente está triste, é um campo fértil para fazer música, saudade da namorada, ou então da mulher, dos filhos, da terra onde a gente nasceu, né? Fui muita música para a minha terra, para Tauá. É a dita música popular brasileira, que é aquela do sentimento, não é isso? Sentimento, a música, a música, eu acho que 80% é sentimento. E o tudo da música, viu, de onde? O pai tocava, a mãe tocava, o irmão? Meu pai tocava, velho. Aí, meu pai, segundo a minha mãe, Dona Joanita, né, quem eu for assistir isso aqui, quero mandar um abraço para você, viu, Dona Joana? Ela me contou que ele tocava violão e cantava a música de Orlando Silva e tal. E eu acho que foi de lá, a minha mãe também é muito afinada, eu gosto de cantar, a minha família é bem musical. Inclusive, eu gostaria de aproveitar o espaço que você está me dando. Como eu trabalhei muitos anos na segurança pública e verifiquei muito problema de comportamento das pessoas no dia a dia e verifiquei que a maioria dos comportamentos de agressividade eles derivam de agentes externos da pessoa. Ou seja, o uso abusivo de álcool, o uso abusivo de droga. Então, e outra coisa, a falta de paciência das pessoas resolver os conflitos. Então, eu sou uma pessoa que hoje, com desta parte, eu procuro dar aulas, dar palestras em núcleo de ar, em grupo de narcotas anônimo, entendeu? Levo meu violão e procuro fazer alguma coisa para essas pessoas, porque não adianta eu fazer só a minha parte lá em casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha mulher e receber deles também alguma contribuição, que nunca ninguém faz só. Todo dia a gente está recebendo algo, né? Hoje vocês estão me dando aqui o prazer de ter essa oportunidade de falar com alguém, com a sociedade em geral, né? Com as pessoas que se interessam e às vezes de ver um programa diferente, né? Então, eu não sei se a minha contribuição vai ser o que muita gente deseja, mas que pelo menos é um esforço de atingir alguém, para melhorar a vida de alguém através do meu exemplo. E assim, lembrando, pedindo até ao senhor, se tiver alguma música que lembre, assim, crescer, vencer, construir, que o senhor passasse, transformasse agora, e terminasse o nosso bloco com uma melodia bonita e gostosa, né? Eu sou Carlos Gomes de Oliveira, estou na webfest.com.br, e gostaria que vocês verificassem o trabalho do Rubão e do Biom. Você está no webfest, o seu portal de entretenimento.